Reviravolta na revisão da vida toda. Vou pedir para vocês me acompanharem nesse vídeo até o final para tirarem as suas dúvidas, mas se você ainda tiver qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, porque os comentários podem chegar até as nossas autoridades, assim eles vão saber o que vocês realmente precisam, aquilo que vocês estão buscando. Então, fica comigo, mas não esquece de compartilhar essa informação nas suas redes sociais, no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp para poder ajudar outras pessoas. Nesse momento tão aguardado, parece que tem aqui uma oportunidade que vai ser, nesse momento, julgada. O Supremo Tribunal Federal deu início a uma nova fase do julgamento da revisão da vida toda, dos benefícios previdenciários pagos pelo INSS. Então, essa fase é crucial. Esse julgamento, realizado em plenário virtual da corte, ele promete impactar diretamente milhares de aposentados e pensionistas em todo o Brasil. Então, é muito importante essa fase. Nós estamos aqui acompanhando para trazer para vocês com exclusividade. E as pessoas estão perguntando por que isso está acontecendo, como está acontecendo. A revisão da vida toda é uma solicitação feita pelo segurado do INSS, que buscam recalcular os valores das suas aposentadorias e pensões, considerando todas as contribuições ao longo da vida e não apenas as mais recentes. Então, essa revisão é importante porque, para alguns segurados, os valores das contribuições mais antigas era substancialmente maior do que aumentar, o que pode aumentar o valor do benefício atual. Então, contribuições mais antigas, maiores do que as mais recentes, o que pode vir a aumentar o valor do benefício atual. Vamos para o histórico rapidamente aqui, para entender essa situação. O conceito de revisão da vida toda surgiu a partir de uma demanda crescente entre aposentados que alegavam que a fórmula de cálculo atual não refletia adequadamente o montante que haviam pago ao INSS ao longo de suas vidas. Em 2021, o STF começou a discutir a legalidade dessa revisão, criando um precedente significativo para os futuros casos. Então, o papel do STF nesse julgamento, a decisão do STF. O STF, aqui no caso, é a instância máxima do poder judiciário no Brasil e, portanto, suas decisões têm um impacto profundo sobre as leis regulamentadas em vigor. No caso da revisão da vida toda, a corte está avaliando se os segurados têm direito de pedir uma revisão e quais os critérios a serem seguidos para que isso ocorra. Isso é muito importante, porque algumas pessoas já até ganharam isso em outras instâncias, então agora, será que elas vão ter que devolver? Como vai ser? Como vai ficar? Como não vai ficar? Então, uma questão a ser resolvida para que haja uma segurança jurídica. Isso vai ser feito em plenário virtual, não físico. O plenário virtual é uma modalidade de julgamento adotada pelo STF para permitir que os ministros deliberem e votem em processo sem a necessidade de uma sessão presencial, o que torna isso mais rápido. Então, essa forma de julgamento tem sido utilizada para casos que não exigem discussão oral ou que possuem um consenso prévio entre os ministros. Então, o uso do plenário virtual visa aumentar a eficiência e a agilidade na resolução de casos. No que são as implicações dessa revisão da vida toda? Os benefícios para os segurados. Então, para muitos segurados do INSS, a revisão da vida toda pode resultar em um aumento significativo no valor das aposentadorias e pensões. E é isso particularmente importante para aqueles que contribuem com valores substanciais no início de suas carreiras e cujas contribuições mais recentes são menores. Então, qual seria o impacto financeiro para o governo, para o INSS aqui em questão? É aqui que entra. Por outro lado, a aprovação da revisão da vida toda pode ter um impacto financeiro considerável sobre o INSS e, consequentemente, considerável sobre todos nós, os outros contribuintes e também aqueles que recebem benefícios. O INSS teria que ajustar os benefícios de um número de potencial grande de segurados, ou seja, aumentar o valor das aposentadorias de um número considerável de aposentados e pensionistas, o que poderia levar a um aumento significativo nos gastos com aposentadorias e pensões. Sobre uma análise jurídica e expectativas, o que nós temos aqui? Os argumentos a favor da revisão da vida toda, o que pode trazer uma reviravolta nessa questão. Então, se você chegou até aqui, já deixou aquele like, aquele joinha da confiança, compartilha isso aqui para poder esclarecer essa situação para as demais pessoas. Os defensores da revisão da vida toda argumentam que a fórmula atual de cálculo dos benefícios não reflete adequadamente o histórico de pagamentos do INSS. Eles afirmam que a revisão é uma questão de justiça e equidade, garantindo que os valores das aposentadorias sejam calculados com base em todos os pagamentos feitos ao longo da vida. E quais os argumentos contra essa revisão? Por outro lado, existem preocupações quanto ao impacto financeiro da revisão para o sistema previdenciário geral. Além disso, críticos argumentam que a revisão pode criar uma desigualdade entre os segurados que contribuem de forma diferente ao longo de suas vidas e que isso pode abrir precedentes complicando o futuro desses beneficiários da Previdência Social. Precedentes que são complicados para casos futuros, para quem quer buscar esse tipo de revisão. Então, o futuro da revisão da vida toda pode ter uma reviravolta a partir de agora. Quais os possíveis cenários existentes? A decisão do STF poderá estabelecer um precedente importante para a forma como os benefícios do INSS são calculados e ajustados no futuro. Dependendo desse resultado, poderá haver uma mudança significativa nas políticas do INSS, nas políticas previdenciárias, e na forma como os direitos dos segurados são interpretados. Qual é o papel do Congresso nesse momento? Além da decisão do STF, deputados e senadores, ou seja, o Congresso Nacional, também poderá desempenhar um papel importante na definição como de revisão da vida toda que será implementada e quais serão os ajustes necessários para acomodar essas mudanças propostas. Nós temos aqui caso o parecer seja favorável, todos os segurados que recebem os seguintes benefícios poderão pedir uma reanálise. Então, vamos lá. Aposentadoria da pessoa com deficiência, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, aposentadoria do regime especial, aposentadoria por tempo de trabalho, auxílio-acidente, auxílio-doença e até mesmo pensão por morte. O julgamento da revisão da vida toda do STF representa um momento crucial para que a Seguridade Social do Brasil tenha justiça. Com a Corte avaliando a possibilidade de recálculo dos benefícios de aposentados e pensionistas com base em todas as contribuições, o resultado poderá ter implicações profundas tanto para os segurados quanto para o sistema previdenciário como um todo. À medida que o processo avança, é fundamental que os interessados acompanhem essas decisões do STF e estejam atentos às possíveis mudanças que poderão impactar suas aposentadorias e pensões. Então, a revisão da vida toda, um tema relevante, crescente, e a forma como o STF vai decidir a partir de agora, pode moldar o futuro da Previdência Social aqui no Brasil. Então, para que nós possamos entender essa pauta de julgamento de recurso contra a decisão que anulou a revisão da vida toda, começa agora. Os ministros do Supremo Tribunal Federal devem voltar a se debruçar sobre a chamada revisão da vida toda para beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social entre os dias 23 e 30 de agosto de 2024. A análise do caso se dará em plenário virtual, como eu disse, de onde os integrantes do tribunal apenas depositam seus votos, não tem discussão. O julgamento envolve, portanto, o recurso que é contra a decisão. Contesta a decisão de março desse ano, quando os ministros decidiram derrubar a revisão da vida toda. O entendimento lá da justiça, dos magistrados, é de que a regra de transição prevista na reforma da previdência de 1999 é obrigatória, não sendo possível abrir exceções para aposentados quanto à revisão que fosse mais benéfica. Com o mecanismo, todas as contribuições do INSS feitas pelos trabalhadores antes de julho de 1994 poderiam ser consideradas no cálculo das aposentadorias. então trata-se de uma discussão que se arrasta na corte há anos e por envolver a possibilidade de aumentar o valor dos rendimentos, a possibilidade de reajustar rendimentos dos beneficiários, tem causado muita dor de cabeça. quem defende a possibilidade da análise do cálculo da vida toda argumenta que a regra de mudança, ou seja, de transição da reforma da previdência aprovada no final do século XX era prejudicial para os trabalhadores que já estavam na atividade. Agora, os ministros do STF analisarão um pedido do Instituto de Estudos Previdenciários, que é um órgão não governamental que representa aposentados e pensionistas, formados ali por advogados, especialistas. Essa entidade, o Instituto de Estudos Previdenciários, ela pede que as ações judiciais que já tinham conquistado na justiça o direito à revisão sigam válidas e que, em 2022, no caso do julgamento, o tribunal havia aprovado a tese. Então, vamos lá. O Instituto de Estudos Previdenciários quer que aquelas ações que já haviam ganho continuem valendo, porque muitas pessoas conquistaram esse direito lá na justiça. O mesmo Instituto quer que o novo marco contrário ou a correção passe a valer a partir da decisão de março. Dentre os argumentos está o fato de que, anteriormente, o Supremo havia avaliado a revisão e, com isso, juízes estavam dando ganho de causa ao segurado apenas cumprindo o que havia dito o STF. Outro ponto é quanto ao gasto com as ações, porque tem custos essas ações. A União alega que a revisão da vida toda traria uma despesa de R$ 480 bilhões aos cofres públicos ao longo dos anos. Ao somar o pagamento das diferenças, até que todos os beneficiários, ou melhor, todos os benefícios, revistos, fossem extintos, acabassem. Já o Instituto, que representa aposentados e pensionistas, levou outros números. O Instituto, por sua vez, estima que não seriam R$ 480 bilhões, mas sim R$ 3,2 bilhões os gastos que o governo teria. Ou seja, os números são totalmente diferentes. Ao invés desse número absurdo de R$ 480 bilhões, seriam R$ 3,2 bilhões. É claro que o montante também é alto, mas é claro que os números trazidos pelo governo de R$ 480 bilhões foram decisivos para que os ministros do STF fossem contra a revisão da vida toda. Então, com esses novos números apresentados, com o cálculo de R$ 3,2 bilhões, pode ser que, pelo menos, quem ganhou a ação tenha mantido a sua decisão. Agora, nós vamos ver também em relação aos custos. E se eles decidiram que realmente é o fim dessa ação, a revisão da vida toda, será que as pessoas vão ter que pagar essas custas? Será que elas serão isentadas de pagar as custas judiciais? Então, tudo isso e muito mais agora a decisão do STF para o final do mês. Então, entre os dias 23 e 30 do mês de agosto de 2024, nós temos essa reviravolta na revisão da vida toda e eu vou trazendo para vocês as informações. Então, você ainda não é inscrito, não é inscrito aqui no canal, aproveita essa oportunidade de ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Inscreva-se agora, ative o sininho das notificações. É de graça esse trabalho informativo que eu faço há anos e já ajudou milhões de aposentados e pensionistas em todo o Brasil. Gratidão a todos, a todas que já seguem o canal, compartilham, que são inscritos e eu vou contar aqui, claro, com a sua opinião aqui nos comentários e com a sua dúvida. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui que eu posso voltar para tentar explicar de uma forma melhor, mas espero ter sido esclarecedor. Então, novos números trazidos ao processo, números bem menores, podem trazer ali um pouco de esperança, ainda mais para quem ainda acredita na revisão da vida toda. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.